Quais as memórias que você tem dessa fase de você começar a pilotar e como é que foi tudo isso? Foi muito rápido, em 3 ou 4 anos você estava ali pilotando Fusca como piloto quase amador até a Fórmula 1. Como é que se deu isso, Ingo? Cara, como eu estava te falando, eu quando menor de idade ia para lá para o Tódromo com meu primo, com meu irmão, a gente conhecia tudo, era rato de bote, pulava cerca, eu era um garotinho, não vou nem dizer garotinho, era um garotinho, e via aqueles pessoal lá, os Fittipaldi, o Pátio, o Berde, Camilo, o Celidonio, todos aqueles novos lá de trás, eu olhava lá com os olhos esbugalhados, nossa, que coisa, um dia eu não quero chegar aí, mas nunca imaginei que eu poderia chegar, né? E aí em 72, antes disso, eu assistia as mil milhas lá dentro da pista, andando para dentro dos matos, naquela época eu era livre, né? Você podia pular uma cerca, andava dentro da pista inteira, passava a noite lá, né? E aí em 72, eu já tinha 19 anos quando eu estrei lá com o Fustão. Se a gente comparar os dias de hoje, 19 anos é bem velho, né? Vou colocar assim, bem velho, né? Porque a garotada hoje começa com 9, 10, 8 anos, por aí, entendeu? A pretensão de Fórmula 1 é tarde, né? Para se pegar para os dias de hoje. Com certeza, com certeza, é. E eu estrei lá com o Fuscão 1500 em 72, e eu conto isso muitas vezes nas palestras que eu faço, vez ou outra, e quando eu falo que estrei com o Fuscão, eu mostro uma imagem do Fuscão, o pessoal dá risada, né? Porque vamos pensar agora em 2020 no Fuscão, mas eu sempre digo o seguinte, em 72, o Fuscão 1.5, 1500, era o top de linha. Quem tinha um Fuscão estava montado numa nave, entendeu? Quer dizer, uma coisa para a turma de hoje meio que inconcebível. Não dá para traçar esse paralelo, entendeu? Sim. E eu estrei nesse campeonato com o Fuscão 1500, com pneu radial, não era nem pneu, desculpa, era pneu diagonal, não era nem pneu radial, e foi um festival que se chamava Festival do Ronco, e uma porrada de pilotos se inscreveram. A única requisita era ter o Santo Antônio, aquela barra protetora, para quem não sabe, né? E tirar o para-choque. O grid foi definido por sorteio. Eu larguei na porção 44, em que eu era o 44º. Minha família inteira estava lá, pai, mãe, minha mãe, tios, primos, todo mundo, né? E eu não acordei seis voltas no Interlagos Antigo, eu cheguei em sétimo. Quer dizer, foi uma puta corrida, né? E aí meu pai viu que eu tinha aptidão para o negócio, e aí a coisa começou, né? Que legal. E daí ainda teve a Brasília, né? Os tempos da Brasília, antes de você ir para a Europa, né? Essa Brasília marcou época, né? Inclusive tinha tempo do Cid Mosca, né? Um negócio muito emblemático hoje. É, lá tem história, né? Porque os três que eu estava buscando foram em 72. Em 73, eu já fui promovido pela Federação Paulista de Autonomismo para piloto de competição. É uma graduação diferente de hoje em dia. Na época tinha estreantes e novatos, que era o primeiro degrau de escada. Aí, dependendo dos resultados que o piloto alcançasse, ele seria elevado ao piloto de competição, o PC, e depois, POC, piloto oficial de competição. Em 72, foi com o Fuscão. Em 73, eu comecei ainda como estreante também na categoria de divisão 3, com o Fuscão preparado aí, com o pneu radial. E no meio da temporada, a Federação resolveu falar que o Ingo tem que ser levado para a categoria de PC, piloto de competição. E eu não queria isso. Porque eu falei, eu queria continuar com o estreante novato, porque eu tinha a chance de ser campeão. Me lembro até de escrever uma carta para a Federação, dizendo que eu achava que eu não estava preparado para ser levado para a categoria de PC. Eles não aceitaram. Porque a minha primeira corrida na categoria PC, piloto oficial de competição, PC, piloto de competição, comeu o Fuscão, mas aí com pneus líquidos, um pneuzão largo, eu ganhei. Disputando com o Guaraná. Quer dizer, foi assim. Falei, cara, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Estou ganhando a corrida, entendeu? Da nata da época, né? É, com certeza. Era top, top. Aí fui campeão em 73 com esse Fusca. Em 74, nós fizemos essa Brasília que você falou aí, né, Bruno? Essa Brasília, puta, marcou época. Essa aí, Brasília até hoje, o pessoal da antiga lembra de mim daquela Brasília. Foi o Cid Mosca, como você bem lembrou, que pintou o carro inteiro. Eu falei para ele, Cid, eu quero duas cores. O laranja e o azul da Golf. Achou lindas aquelas cores. O resto você faz do jeito que você quiser. Ele criou um carro, eu acho que até foi o primeiro carro que ele criou por inteiro, entendeu? Onde o cliente que era eu não falou nada. Ele fez do jeito que ele quis fazer. O carro ficou, puta, maravilhoso. E o carro, como eu falei, marcou época. E tem, inclusive, uma réplica desse carro, feita alguns anos atrás, com um entusiasta aí de automobilismo. Eu já usei muitos anos atrás essa Brasília, na época que nós inauguramos a minha instituição em Campinas. Esse carro estava lá. Quer dizer, essa Brasília foi marcante, porque, eu falei agora há pouco, o Fuscão em 72, 1.5 era o top de linha, em 74 era a Brasília o top de linha no Brasil. De novo, o pessoal de hoje em dia não entende isso, porque não existia carros importados, não existia nada. Quem tinha o Brasília em 74 era o cara, entendeu? Eu estava correndo na Brasília e matei a pau com aquela Brasília lá. Foi muito legal. Que barato. Inclusive, o Alan Mosca, filho do Cid, está aqui prestigiando a nossa live também. Olá, beijão, olá. Que barato. Assim como você prestigiou a nossa live, que a gente fez com o Alan, que foi muito bacana. Está aqui também o Reginaldo Leme, o Tiago Camilo, o pessoal bacana aqui, acompanhando a nossa live. Que peso. Legal, legal. Olha, tem que fazer juiz entrevistado também, né? Então, Ingo, conta para a gente aí como é que você deu esse passo para você ir para a Europa e como é que você chegou tão rápido à Fórmula 1, né? Também, além de me explicar como é que você chegou tão rápido à Fórmula 1, se caiu essa ficha para você em determinado momento que você falou cara, foi tudo muito rápido e eu estou aqui. Foi. Cara, que nem eu te falei, em 74 foi campeão com a Brasília e paralelamente à Divisão 3, que era o caro que a Brasília, que o que o que o Brasília, estreou no Brasil a Fórmula Super V, que acabou sendo uma categoria extremamente competitiva, muito, muito forte no Brasil. A estreia disso foi em 74. E eu participei da estreia, né? Na primeira corrida eu fiz pole, fiz todas as poles daquela temporada e o meu chefe de equipe era o Wilson Fittipaldi. O Wilson que estava justamente de volta aqui no Brasil em 74 construindo o Fittipaldi Cooper Succa. e eu acho que no final de 73 para 74, teve as 25 horas de Interlagos, o Reinaldo Campello, que é um grande incentivador do automobilismo, ele contratou a mim, ao Wilson, para junto com ele corrermos nas 25 horas com a pala e nós ganhamos. E naquela ocasião o Wilson falou, puta, aquele alemãozinho tem jeito para coisa. Aí ele se, aspas, se candidatou a ser meu chefe de equipe na Fórmula Super V. E foi uma temporada muito boa, fiz todas as pole positions, só não ganhei o campeonato porque na última etapa o Giclain entupiu com uma pedrinha. E aí ele falou, o Wilson falou, você tem que ir para a Europa, porque aqui no Brasil não tem mais o que você fazer, você já está rápido. Mas isso foi no final de 74. Quer dizer, eu estrei em 72 com o Fuscão, 73-4 campeão de divisão 3, Super V, fui super bem. Aí por influência dele, em 75 eu estava indo para a Inglaterra, correndo o campeonato em inglês de Fórmula 3 e algumas provas do Campeonato Mundial. E foi o ano que o Wilson estreou com o futebol do Copersucar na Fórmula 1. Aí no segundo semestre, exatamente no mês de setembro de 75, ele me convidou para fazer um teste na Fórmula 1. Imagina. Eu estrei em 72 com o Fuscão, isso foi em agosto, setembro. Três anos depois eu estava botando na bunda no Fórmula 1. Quer dizer, é uma coisa meteórica, a ascensão antes. Importamente eu era porque eu nunca fiz kart, nada, porque os pais não me deixavam fazer kart, eles achavam que era perigoso e tal. Aí eu fiz esses testes em Silverstone, fui bastante bem. Aí 10, 15 dias depois me chamou para um segundo teste, eu fui melhor ainda. E aí ele falou, você vai ser contratado o meu para correr na Copersucar, Copersucar de 76, o contrato era de 4 anos, 76, 7, 8 e 9. Mas eu sabia que eu não tinha a experiência para estar na Fórmula 1 ainda, porque minha ascensão foi muito rápida. E aí eu me encontrei na frente de um dilema muito grande, que era o seguinte, eu, por um lado, sabia que eu não tinha experiência para estar na Fórmula 1, eu sabia que eu tinha que fazer o caminho normal, que eu sempre digo, que seria mais uns, dois, três anos de Fórmula 3, Fórmula 2, para aí talvez um dia, quem sabe, chegar na Fórmula 1 preparado. Mas eu não tinha a grana para fazer isso, o tal do patrocínio, que acaba sendo sempre um fator extremamente decisivo na carreira de qualquer um. Aí eu assumi esse risco sabendo que ia assinar um contrato para a Fórmula 1 ganhando salário, imagina, no dia de hoje o cara vai chegar na Fórmula 1 e tem que levar um caminhão cheio de dinheiro, mas eu sabia que eu corria um risco grande pela falta de experiência. E por diversos outros motivos a coisa acabou não acontecendo, mas valeu, hoje eu coloco no meu currículo foi esse piloto from lá.